O piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, comentou para a Fórmula 1 TV as dificuldades da pista de Miami. O Miami Autodrome é uma pista muito veloz e que não vai perdoar os erros dos pilotos. Os muros serão a punição para os pilotos que vacilarem ou que arriscarem demais. Max Verstappen disse que o final de semana vai ser muito louco, tanto para os pilotos como para o público americano, que está muito animado com as corridas da Fórmula 1. O piloto da Red Bull Racing ainda comentou que a equipe e eles treinaram muito no simulador para se adequar e entender os desafios da traçada em Miami. Max Verstappen ainda comentou que a corrida vai ser complicada por ser mais fácil seguir os outros carros. O tráfego poderá complicar a vida dos pilotos. O piloto da Red Bull Racing não quis falar sobre as modificações e as atualizações nos carros da equipe para esse final de semana em Miami. Agora vamos ajudar a Start Race. Deixe seu like e se inscreva no canal. Mais uma vez, muito obrigado!